Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Betric, olha onde a gente tá aqui rapaziada Estamos em cima do Empire State, né? Sejam bem-vindos aí, a gente fez uma live aqui em cima, né? Mas a live não deu muito certo, como vocês viram aí, quer dizer, deu certo até onde deu pra dar, né? Aqui fora, infelizmente, não deu pra fazer nada, mas eu vou mostrar pra vocês aqui Estamos aqui do lado de fora do Empire State, no centro de Manhattan, né? A gente tem uma visão privilegiada de quase tudo por aqui Esse lado que a gente tá vendo aqui é o Queens, né? Vou me aproximar aqui pra vocês verem, ó Até como a gente dá um zoomzão, né? Isso aqui tudo é Queens, e esse canalzinho aqui separa o Queens do Brooklyn, né? Então vocês têm aqui basicamente tudo Brooklyn, isso aqui dá até pra ver o oceano atleta Será que dá pra ver? Dá pra ver A visibilidade tá boa hoje, hein? Nossa, dá pra ver muito longe, né rapaziada? Mas enfim, vamos continuar nossa caminhada aqui Tá garoando também, tá um dia meio feio, né? Pra falar a verdade Mas... É o que deu pra gente fazer hoje aí O sinal tava bom, rapaziada Até a gente tá lá dentro, né? As coisas acontecendo lá dentro e tal Mas quando a gente pisou aqui fora Infelizmente O sinalzão não aguenta Mas, ó, tá vendo que meu óculos já tá molhado, né? Minha blusa tá começando a ficar molhada Aqui tá garoando Tá bem leve, né? A garoa tá bem tranquila Ó, e a gente conseguiu aqui pela primeira vez Vamos dar uma olhada, né? Não precisa colocar moeda nem nada É literalmente só Apontar pra onde você quer ver E dá pra ver mesmo É um puta binoculuzão, hein, mano? Nossa Mas olha só, cara E aqui Na direita é tudo Jersey, né? Que é onde o Patrick mora Agora, né? Esse lado direito aqui Muito brabo, né? Esse aqui é o Flatiron aqui embaixo Olha que da hora Dá pra ver a divisão Da quinta avenida com a outra avenida ali Eu não sei qual que é a outra Esqueci Caramba, mano Dá pra ver os carrinhos Como se fosse uma miniatura Enfim Vamos continuar aqui Se o sol é Era pra se pôr desse lado aqui, né? Desse lado que a gente tá vendo aqui Vocês conseguem até ver um pouquinho da luz Do sol Mas Não dá pra Não tá nublado, né? Tá um dia feio aí Diazão feio Vamos andar aqui pro West Side Excuse-me Aqui já é Prédio São Inhardes, né? A gente consegue ver os prédios aí Do outro lado de Manhattan Vamos dar uma olhada aqui 30 Hudson Inhards Um dos prédios mais altos atualmente, né? E aqui a gente volta pra Midtown de novo Hell's Kitchen aqui embaixo, né? E aqui já é Central Park, né? Já é Indo norte Não dá pra ver o Bronx Em dias que a visibilidade tá boa A gente consegue ver até o Bronx Dá pra ver muita coisa, né? Visibilidade hoje tá Tá péssima Se a gente consegue mal ver O Aqui, né? O Central Park aqui na nossa frente, né? Olha lá, ó Central Park é pra ser esse Gramadão, né? A gente tem aqui agora Os maiores prédios residenciais Esse aqui era o maior prédio residencial do mundo E perdeu a posição pra esse aqui Que é o Central Park Tower, né? Mais alto, inclusive, que o Empire State, cara Tá mais alto que a gente, né? Olha lá embaixo Ali a gente tem o Bryant Park, né? Tá bem aqui embaixo Vocês tão vendo Time Square tá bem ali, ó Vocês conseguem ver as luzes já, né? Refletindo nos prédios Ali tá a Time Square E aqui tá a cidade, né? Nossa, olha aqui Vamos ver os telhados Como são os telhados de Nova York? Muito foda, né? Caralho, mano E esse aqui é o novo One Vanderbilt, né? O novo prédio aí Que ainda tá em construção Na verdade, né? Aqui tem o Chrysler Aqui na direita E é isso, né? Vamos... E aqui tem uma... As plaquinhas vão te falando, né? Ah, Norte, Sul, Leste, Oeste A galera sempre pediu aí um passeio No Empire State, rapaziada Eu trouxe uma... Tentei trazer uma live, né? Mas é impraticável Impraticável fazer uma live Com o sinal tão ruim assim, né? Aqui em cima também, né? Era já o que eu esperava Eu até fiquei surpreso que demorou Pra live cair, né? Olha aqui Isso aqui é aquecimento No inverno eles ligam isso aqui Pra galera que vem ver Não morrer congelado de frio, né? Porque realmente é muito frio Tipo, agora tá frio E lá embaixo tá calor, né? Hoje é um dia calor Um dia de verão E tá... Tá frio aqui por causa do vento, né? Mas é isso, rapaziada Um take... Take final aí, ó Patrick no Empire State Primeira vez, cara Primeira vez Como eu falei na live É a primeira vez que eu venho Porque... Tá começando a chover Eu vou entrar já Muita gente recomenda A gente... A gente assistir Ver a vista de Nova York de cima De outros lugares, né? Tipo, Top of the Rock É, o Edge até, né? As pessoas não escolhem muito O Empire State Pelo fato de Você não conseguir ver O Empire State Quando você sobe aqui Porque você tá no Empire State Então, às vezes Você quer tirar uma foto Com o ícone de Nova York E você não consegue Porque você tá nele Então, aí as pessoas Acabam indo nos outros observatórios Pra tirar uma foto Com o Empire State Na... Na paisagem, né? Digamos assim Vou entrar aqui Mostrar um pouco aqui de cima O resto eu não vou mostrar não Porque... Eu mano, tô cantando a música Vou mostrar o resto Porque mano East River Chrysler United Nations Grand Central Isso aqui basicamente Vai te falando a direção Que as coisas estão, né? No caminhar Que foda, hein rapaziada? Muito bom Espero que vocês tenham curtido o passeio aí Apesar dos pesares, né? Com as nossas dificuldades aí A gente conseguiu trazer o Empire State Pra vocês de um jeito descolado A gente volta Uma outra oportunidade aí, né? Pra... Pra gente fazer um... Pra gente fazer um vídeo de outro estilo, né? Uma outra oportunidade aí Muito foda Eu vou ficando por aqui, rapaziada Uma próxima Espero que vocês tenham aproveitado E nós que voa Segue o Beto aqui lá no Instagram Deixa o like E fui Todo